E meus amigos, começando mais um vídeo aqui na Exclusive em Araras com uma baita novidade O último vídeo aqui do canal e da página foi de uma pista pilote e não deu outra Falei no vídeo que estava para chegar e chegou, está aqui na Paito Motors Ferrari 488, pista pilote, tailor made da Ferrari, super exclusiva Essa daqui está na configuração Argento Nubin, que é um cinza bem metálico Olha só a pigmentação dessa cor meus amigos, que nave Eu estou muito decisivo entre a Blue TDF e a Argento Nubin São duas configurações animal, apesar, mas no final do vídeo eu mostro uma cena raríssima De se ver duas pilotes em um único lugar Olha só, todo o acabamento aqui, o aerofólio traseiro em fibra de carbono A faixa aqui da bandeira da Itália, que traça todo o carro, desde o capô até a parte traseira Aqui é essa faixa, vai revisando as linhas, as tonalidades de cor Aqui na frente é a coroa do floor aqui, que é a pista pilote Trata-se de uma versão mais exclusiva, que é do campeonato World Endurance Champions de 2017 Corrida aí, campeonato Então, o Ferrari ofereceu aí quatro configurações Que é a Argento Nubin, Blue TDF, Bosco Corsair e Nero Daytona Carro aí bem exclusivo Olha só, essa daqui, diferente da Blue TDF Essa daqui está com a opcional Que as rodas de fibra de carbono Olha só, as pinças em carbono cerâmica também Pinça de freio em vermelho Só esse opcional aqui meus amigos Custa mais de 200 mil reais Já sabe o que é 200 mil reais em quatro rodas É isso aí Super exclusivo, opcional, bem bacana Não sei quantas unidades ao certo no Brasil tem Que vem com roda de fibra de carbono, que é opcional Mas enfim, que baita novidade Que baita configuração Bacana, demais Tem muita fibra de carbono ao extremo Já eu mostro a parte do interior também Vamos falar aqui Do V8 traseiro Biturbo Que gera 720 cavalos de potência Todo o copo do motor aqui Dá pra ver na tampa Todo o conjunto aqui Ferrari Dá pra ver todo o copo do motor visível Isso dá um charme Muito animal no carro Olha aí, duas ponteiras de escapamento Bacana demais Todas as saídas de ar Lateral ali também Entrada de ar pra melhor refrigeração do copo do motor Aqui Acabamento também em carbono Agora vamos pra parte legal aí Estamos aqui com a chave Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aí, Ferrari Vamos abrir Olha só Que show Que parada meus amigos Interior todo revestido aí Em alcantara e fibra de carbono Revesa muito aí Os materiais Muito sofisticado Os bancos aqui Em alcantara também Com a estrutura toda em fibra de carbono Monofáculo também do carro Se eu não me engano É em fibra de carbono Carpete do carro aí Com as costuras da bandeira da Itália Assim como Aqui no encosto dos bancos Em alto relevo Não sei se dá pra ver Por aí todas as costuras A bandeira da Itália Nos dois assentos do carro Aqui os pedal chips Traz a bandeira da Itália Também Shift pedals Bacana demais Sistema de som JBL As costuras aqui em vermelho Tailor made Exclusive Far Pilot Ferrari Super exclusiva Não sei explicar muito bem O que é o Tailor made da Ferrari Mas é um catálogo aí Que você configura o carro do seu gosto Desde a roda, cor, faixa, interior, banco Então é um catálogo aí Que o Ferrari oferece bem bacana Nos carros Olha só Teto também Todo em alcantara As costuras ali Em vermelho Vou entrar aqui Pra mostrar melhor pra vocês Mas olha só Tudo é fibra de carbono Aqui faz a abertura Da tampa Do copo do motor traseiro Vamos entrar aqui É até legal Opa Acontece O carro disparou aqui Mas Esqueci de Estravar Olha aí meus amigos Que bacana 488 pista No assento do passageiro Lateral Aqui Sistema Start Stop Os modos de condução Hat Sport Race Set off E ask off Ali Tudo Aqui é o manetino No fundo Do painel Do painel Branco 488 pista Olha só Esqueci de falar pra vocês Isso daqui Não é fibra de carbono Convencional Aí Isso daqui é o carbono Opaco Dá pra ver Até que ele tem Uma tonalidade Fosca Aqui Tudo No painel No painel Bacana Demais Todos os materiais Muito Bem sofisticado Sensível Toque Aqui você Coloca a chave Quando for guiar Sua 488 Ali um extintor De segurança Muito top Meus amigos Que carro Pra valer a pena Vamos ligar Tá aqui no race Vamos apertar Já ascender Aqui no volante Tá ligada Que carro Deu então ligado 720 cavalos Olha lá Todo painel de instrumento Mostra a temperatura De óleo Modo neutro Vou pisar aqui Todas as Ferraria A maioria tem Limite de rotação Aí no motor Pra não danificar Causar danos A um motor Mas olha só Puta ponteira De escapamento Braseira E é isso aí Meus amigos Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa eu desligar aqui Antes de finalizar Pra vocês Olha só que da hora Também 51 Com uma sinal lateral De porta Vou desligar Então esse foi o vídeo Meus amigos Pouco mais aí Completo O outro vídeo Do PDF Eu fiz um pouco Na pressa Porque o carro Ia pro evento Que teve da Motor Video Encontro de Ferraris Lá em São Paulo Que reuniu 122 Ferraris Espero que vocês Tenham acompanhado No Instagram Lá da Paeto Motors Como sempre Apresento aqui Na Paeto Motors Meus agradecimentos Portais Então fica com o vídeo Deixa o like Compartilha aí Com os amigos E tamo junto Até a próxima Ah meus amigos Eu não podia deixar De falar Pra vocês Mostrar Mas Olha aí Aqui É a pista pilote Argento Nürburgring E aqui do lado Tá quem Pilote Blue PDF Que cena rara Meus amigos Duas pilotes No mesmo lugar Que cena rara Difícil aí de ver No Brasil Poucas unidades Da pilote Que temos aí No solo brasileiro Mas Duas aqui Na Paeto Motors Ambas Estão vendidas Mas Estão aqui Olha só Blue PDF E Argento Nürburgring Nürburgring